Não, não fala na versão 1.15 não, eu peguei o MegaHacker, eu coloquei 0.85 e aumentei o jogo em 1.4 com o Cheat Engine, e aí ficou 1.15. Nice, mano. Cheat Engine, máquina de merda. Ué, essa competição é muito difícil, tá? Não, mas falando sério, tá? É Cheat, não é? Ou não? É, sim, mas é que é engraçado, mano. Não, eu tava falando assim mesmo, porque realmente agora você falou que eu fiquei em dúvida. Não, é porque eu... Porque a pronome é muito parecida. É que eu vou falar com o pronome neutro. Platins. Cheat, cheat é nosso pronome igual. Cheat. Chee barra R. Chee barra R. Chee barra R. D barra D. Aí, tem chee de nada, é. Eu tô falando em inglês, tá? Cheatou? Oi? Strike. Oi! Passei Dark Knight Sério? E agora você vai ter que dar rebite? Vou, por causa da culpa Passei Difícil? É horrível, só isso Primeira vez, você passa?